Bom dia, meu pessoal! Como eu disse para vocês, a minha maxilária está linda. Olha a folhagem dela. Olha a folhagem dela. Eu disse ela para o orquidário de baixo, gente, prometi para mim gravar ela melhor. Olha que linda. Quantas florações. Duas, quatro, seis, oito florações. Linda, linda. Olha se não é uma coisa linda. Olha a folhagem dela, gente. Que vegetal lindo. E o bubo dela, se você for olhar o bubo dela, o bubo dela não está bom bonito, né? Ela fica assim mesmo, com esse bubo feio, que são os bubos velhos, né? Os bubos novos, se vocês perceberem, olha, eles ainda estão bonitos, olha. Debaixo está a casca. Não vou tirar tudo, né, gente? E mais está um show. Essa minha maxilária. O nome eu vou colocar na descrição do vídeo. Gente, olha a folhagem. Olha. Realmente show de bola. curta o meu canal, compartilha, se inscreva, gente. Dá seu like, se inscreva, façam as perguntas que precisarem, tá? Faça o meu canal crescer. Conto com vocês, gente. Estou começando agora, tá? Preciso de vocês para se inscrever no meu canal, para que eu possa colocar mais conteúdo, tá? Gente, muito linda. Muito linda a minha maxilária. Linda, linda, linda. Vou focar numa florzinha aqui. Beijo, tchau. Não se esqueça de se inscrever. Tchau.